Três lugares que você precisa orar dentro da sua casa e tudo vai mudar. Primeiro lugar, na porta de entrada e saída da tua casa. Bendito será o sair, bendito será ao entrar dentro da minha casa. Porque quando uma pessoa vier de fora para entrar dentro da sua casa, seja o que for que ela estiver trazendo lá de fora, será quebrado ali. Porque quando ela entrar na sua casa, bendita será. Segundo lugar, na sua dispensa, onde você guarda seus alimentos. Você vai fazer a oração do Salmo 23. Nada me faltará. Depois dessa oração, os seus celeiros sempre estarão cheios, porque nada vai te faltar. Terceiro lugar para você orar é dentro do seu quarto. Você vai orar e dizer, Senhor, eu determino noite de paz. Deus, eu profetizo paz dentro do meu lar.